Olá pessoal, eu sou a Darlene Figueiredo, Rio Branco Acre e pra você que tem preguiça de ver um vídeo muito grande este é o vídeo certo pra você aprender a fazer o bolo de cenoura! Ter um copinho desse de pobre em casa é tudo de bom, um copinho melhor pra medidas então você pode colocar ele cheio ou metade de óleo se você colocar cheio vai ficar muito melado o bolo de cenoura, bem de guento se você colocar menos ele vai ficar mais sequinho eu quero menos pra ele ficar mais sequinho, tá bom? aí você coloca a medida que você quiser, contando que seja um copo mais ou menos desse tamanho muito bem, já temos o óleo, já no fundo do licificador, já botei primeiro o óleo que é pra poder não quebrar o licificador com a parte da cenoura eu peguei 3 cenouras, aí você pode pegar 2, 3 ou 4 então se você quiser pra fazer o bolo grande ou o bolo pequeno parte em cubinhos, bem pequenininhos, que é pra não quebrar o licificador depois que ela tá tirada a casca também, tá bom? a cenoura, lavagem e tirada a casca, eu botei no licificador e 4 ovos, eu coloquei 4, você pode botar 3, 2, 2, colocar 6 também ou 4 eu coloquei 4, então tá bom, a gente colocou aqui no licificador então os ovos, 4 ovos, 3 cenouras, 1 copinho ou meio de óleo, batendo numa vasilha separada, nós colocamos os ingredientes secos 2 copos de trigo, certo? bem cheirinho ou mais ou menos raso do jeito que vocês quiserem então colocamos aqui também uma pitada de sal e uma colher de pó royal, certo? de fermento, uma colher de sopa e aí vamos colocar um copo de açúcar refinado aí se você não tem açúcar refinado em casa, você refina ele numa peleira é isso aí, vamos continuar agora vamos colocar os ingredientes molhados do licificador dentro dos secos naquela vasilha misturamos tudo ela é bem rapidinho, tá? Ela nem pesa nem nada na forma que você tiver em casa, você já unta a forma, né? passa a manteiga, depois um pouquinho de trigo na manteiga, você já sabe como é que unta uma... na manteiga não como é que unta uma forma, não é? seja ela quadrada ou redonda, a mesma coisa aí agora o conteúdo que tava líquido no licificador junto com o seco que tava na outra vasilha separados agora a gente juntou tudo que foi na vasilha e estamos passando para a forma untada tudo bem bonito e vocês não tem noção do sabor que isso é o fogo já está pré-aquecido então já está bem quentinho ele lá pronto pra receber o bolo, certo? Tá aqui dá uma balançadinha pra ajustar, arrumar bem direitinho vamos ao forno, deixa ele aqui por 30 minutinhos e daqui a pouco nós vamos... você vai sover e eu vou comer bolo de cenoura quase no ponto bem amarelinho, ó cobertura, leite condensado pouquinho de manteiga, mescal, só isso mexe no fogo, quando estiver descolando tá pronto olha que coisa linda, desenformou bem rapidinho ficou bem bonitinho então agora a gente só finaliza o bolo de cenoura delicioso, colocando a coberturinha aqui por cima olha, se você quiser fazer vulcão aí você enche bem no meio, bastante chocolate na parte do meio que quando parte o bolo, aí sai aquele chocolate delicioso pelos ladinhos dos pedaços de bolo então, como eu não tenho bebida, a quantidade que eu coloquei de chocolate, né? cobriu-se, porque sim, tá gostoso, mas não tá aquela coisa tão preenchida então tá aqui o bolinho de cenoura, maravilhoso foi só um copinho de açúcar, ele não tá doce, tá delicioso eu já experimentei, aí o chocolatezinho mais doce por cima ah, delicioso até a próxima receitinha e depois tem que ver e depois tem que ver Obrigado.